O que é que se passa aqui? Vamos jogar ao que é que se passa aqui porque sabemos que a Catarina Moreira adora jogos Adora Então decidimos presentear-te com vários E sou ótimo a desenhar, por isso vai ser E trouxemos-te um jogo complexo que é, vais ter que desenhar ao mesmo tempo que nós te vamos distrair com perguntas Portanto, tiras um papel desta caixinha lês qual é a ação que tens de desenhar, nós temos de adivinhar tens 3 minutos para o fazer Vocês estão a usar com a minha cara, só para Não estamos Ah, vocês têm de adivinhar? Sim Ok, então não tem de estar bem desenhado, tem só que ser óbvio Tem de ser... tem de ser... tem de ser arte Tens de ser arte Uma arte perceptível, não uma arte apurada Não ajudaste-te, mas a dizeres arte ajudou zero Nesta missão Arte apurada não Bem, vamos a isto Bora lá dar ok ao relógio Eu gosto das pessoas de dar ok ao relógio Vamos lá, 3 minutos a contar a partir de agora Eu ia ainda se apresenta assim Gostas-te de levantar de madrugada todas as manhãs? Não Óbvio que não, faria a acordar ao meio-dia Pronto Onde é que anda o amor na tua vida? Ui, sei lá, olha para se não posso encontrar Diga-lhe que eu estou aqui Como é que é a tua relação com o Hélder Tavares? É ótima É muito meu amigo mesmo Eu tenho muita sorte nos colegas de trabalho Mas não choraste com o Hélder e com o Rui chorais Ah, porque, sabes porquê? Porque ali passou uma foto e eu não estava a contar Fui surpreendida Ah, ok E o Hélder continua, no fundo Exato Sim, imagina Eu e o Rui não estamos a fazer manhãs E não é por nós não querermos, não? Sim, sim, claro Então é diferente Catarina O que te dá mais prazer na vida? Sei lá Entre dormir e comer Comer Qual das tuas amigas é a favorita da mesa redonda? Ih, há bem Também podes dizer que gostas menos O que é que feres? Peraí Vou dizer sabes quem? A Fabiana Cruz, que é a mais antiga A que tu gostas mais? Sim É a mais antiga Conheci-a aqui no Coro de Circuito Ah, porque também foi ao casting? Exatamente É sempre um bom palco de amizades 1 minuto e 45 para o final Qual é o prato a que não consegues resistir? Já que falaste em comida Gosto muito de Ai, eu gosto de comida típica portuguesa Tipo massa labradora Cozida à portuguesa Ai, adoro Deberto cheio de fome Se tivesse um podcast em nome próprio Qual é que seria o tema? Já pensaste nisso? Ai, isso não me faço ideia Mas se tivesse de pensar num agora Tipo, é rápido Uma coisa que gostes? Ah pá, eu não gosto assim de nada Minha vida, eu não gosto assim Eu não queria mesmo a trabalhar Não, eu não gosto assim de nada Eu gostava de ser reformada 1 minuto e 10 para o fim Não temos proposta Fica no ar, fica no ar Muito bem Uma viagem que desejas muito fazer? Uma viagem? Um sítio, um destino Nova York Mas agora eu quero fazer tantas já Tailândia, Indonésia Tantas Qual é que é a pessoa que gostas menos na rádio? Em todas as rádios? Não, na tua cidade Na minha rádio? Ah, eu podia ser todas as rádios Não, pode ser todas as rádios Pronto, então pode ser todas as rádios Não, mas eu prefiro dizer a da minha Vou dizer Vou dizer A Leonor Carvalho que é a que eu conheço menos bem Ah, gostei desta resposta Olha, tens 30 segundos Parece aquelas respostas das nomeações A Leonor Carvalho que é nova na rádio E tem muito potencial Muito nova, tem 20 anos E a pessoa que mais gostas? A pessoa que mais gosto Agora podes ver todas as rádios Pode já não estar na rádio Com quem já trabalhaste na rádio Não, mas eu vou dizer da minha rádio Tu queres ter o Rui Simbo Riz Ah, com o Rui Simbo Que isso não Não, porque eu não tenho muita relação com o Rui fora de trabalho Eu era que pensava a chegar ao Artur Simbo Riz Já, mas acho que não 10 segundos Não, espera aí Talvez a Tecas, achou Talvez a Tecas A Tecas ou o Artur Simbo Riz Não sei Muito bem, 3 segundos para o fim do desenho Quem é a tua grande referência a nível profissional? O Unas Muito bem Oh, gostei, bué Porque eu no outro dia vi um post teu Que tu partilhaste Mas que já era antigo Mas tu puteste nas stories Sim, sim Ah, o Unas fez anos ou assim Não, ele é que foi homenageado Recentemente E tu fizesse uma dedicatória ao Unas Que eu fiquei emocionada Olha, vês Ao menos não sou o Unas Tu é o Rui Simbo e eu é a tua relação com o Unas Não, eu emociono-me Agora temos de tentar desenhar o teu desenho agora Pronto Mas quer dizer que estás em contacto com os teus sentimentos? Não, eu por acaso é engraçado Porque eu nunca Nunca me emocionei muito Mas acho que é uma coisa muito familiar A minha família ninguém É Ah pá, isto também é um bocado Vou se calhar a generalizar é um erro Mas a malta do norte é muito fria Sim, sim, sim Não há espaço para te emocionar Não vais chorar, há medo Acho que nunca vi os meus pais Minha mãe talvez uma vez ou outra Mas nada O meu pai vi, sei lá, quando morreu a minha avó Não acontece Sim, sim, sim E agora tenho amigas aqui que se emocionam e que estão tipo Está-te ok? Então estou mais tranquila Estou mais tranquila Porque eu imagino Deixas-te ir mais Quando me emocionei ali eu conseguia travar Eu conseguia travar Porque nós já temos ferramentas para conseguir travar Mas tu decidiste de partir Mas eu estou tranquila, sim Ah, isso é bem fixe Isso é fixe E é preciso alguma majoridade para fazer isso Por isso é que eu não tenho medo do ridículo, está-te sabendo Isto é muito fixe Olha Eu agora ia pegar O quê? Não quis dizer ridículo Não, por falar ridículo Vamos falar da porcaria do teu desenho Queres mostrar o teu desenho? Olha, eu vou dizer Está muito bom Se vocês não adivinharem É porque vocês não são Não são demais Não são demais Não, mas não adivinhamos Nós protegemos sempre o nosso convidado Ok, então já sei É uma senhora à lareira Cucão Cucão É mesmo isso Era um senhor Desenha um avozinho Sentado com um cão a dormir à lareira Devia ter posta a cadeira um bocadinho mais deitada Para parecer que estava a dormir Ah, mas sabe que o cão é que era a dormir Pois, não está explícito Não está explícito que é um cão É com um cão a dormir Não, é um cão a dormir, é? Mas eu acho que está bem bom Não conseguia fazer um cão deitado Para mim, patas é que definem um cão Não é só parecer tipo Uma chouriça Não, acho que está muito bem Tem que ser um cão Assim Acho que está muito bem Eu tentei Parabéns pelos teus dotes Enquanto a pessoa feia Chegámos ao fim do nosso podcast edition Catarina, espero que tenhas gostado de estar aqui conosco Gostei muito Olha, eu gostei muito E quem quiser ouvir a Catarina já sabe Já são horas na cidade Com o Hélder Tavares Catarina Moreira de manhã Da 7 às 11 Da 7 às 11 Isso mesmo E nas suas redes sociais também Isso Instagram Pronto Pronto E pronto E agora E agora A aprender a fazer lavagem nas altas Sigam também a Catarina Sim Está lá um tutorial E pontualmente também na Sport TV E pontualmente na Sport TV Antes dos jogos A fazer a reportagem com adeptos A porta dos estádios Então vejam todos os canais Porque pode a Catarina estar lá Bem, isso é horrível Porque eu acho que ia aparecer demasiado Nem sequer é bom E fica prometido Mas é, às vezes quando eu apareço O sensei comigo Pou o ano Ah, por favor Se eu ainda continuo a casa Mas não me desviar a internet Não, mas há mais vezes E coisas de a boca para fora Não manifestes Isso não é bom Manifestem ou porque está contigo Mas bom ano Quando criam o telemóvel É abençoada Posso fazer um ano até Fevereiro Agora vamos ver Vamos congratular todas as lojas É isso mesmo Nós vamos embora Temos coisas para fazer Passas para ir comer Cenas Pedir desejos Voltamos para o próximo sábado Não é? Sim Não, voltamos amanhã Amanhã em estúdio Mas no próximo sábado Para podcast de insulita Tudo certo Pois é, nós estamos sempre Na vossa televisão Há pessoas que dizem Que veem o CC antes de dormir Portanto, nós estamos sempre Em loop na vossa TV Ah, então boa noite Para essas pessoas Boa noite Beijinhos Beijinhos, tchau Beijinhos